Eu tô aqui no Armazém Barroco, em Budas Artes, aqui com certeza você vai comprar o seu móvel rústico, porque tem preço, tem qualidade, toda loja com 60% de desconto e na linha de fibras com 65% de desconto e eles parcelam tudo em 16 vezes sem juros pra você. Mesa em página, dá só uma olhada, aqui na medida de 1,25 por 85, 4 lugares, 16 vezes de 44 reais. Quer compor com a cadeira, 16 vezes de 7,50 cada, barato, hein? Quer uma mesa maior pra sua varanda gourmet? Tem esse modelo aqui na medida de 2 por 1, 6 lugares, 16 vezes de 75 reais. Pode compor com a cadeira, inclusive essa tá em pátina, olha que linda, 16 vezes de 7,50 cada, curtiu, né? Nem perca tempo por aí, dê um pulinho aqui na Elias e Asbeck 193 em Budas Artes. Com certeza o móvel rústico que você procura, você vai encontrar com o melhor preço. São 17 endereços pra você, mas eu faço o convite pra você conhecer o Armazém Barroco aqui em Budas Artes. Preço e qualidade, vem pra cá!